Música Fala Félio Let's Together, Durval Careca Você perguntou porque Durval Careca Tá aí, ó Não é porque tem cabelo Então, foi um corte que eu usei há 10 anos Uma promessa Vou deixar o link aí embaixo do vídeo se quiser entender E de vez em quando eu trago ele à tona Quando eu sinto vontades Hoje um vídeo radical Sabe aquele Chico Raider? Exatamente Coloquei em prova o Rosso 2 Lá em Romeiros Inclusive foi um dia que a gente pode até trocar para Bicicleteiros Parece uma ciclofaixa por lá Eu nunca vi tanto cara de bicicleta Errei o horário Tem que ir outro horário Tem cara lá que o cara para no meio para descansar O cara morreu E ele se sente em donos da estrada Você não pode passar mais rápido Olha lá que eles ficam bravos Dão bronca Não sei o que lá Mas enfim Eu coloquei o pneu no teste máximo dele Até onde eu pude levar na estrada Também sem passar do limite do perigo Claro que daria para ir mais fazer uma pista Daria Mas estou na estrada Mas já ficou bem rápido Ficou bem legal O pneu segurou luxo Então o que eu falo para você É aquilo que eu falo em todos os vídeos Uma moto até 400 cilindradas Que no caso a Duke é 390 Está vindo a Ninja 400 Rosso 2 Show de bola Inclusive eu usei a calibragem lá quente 30 dianteiro 26 traseiro Então se o seu pneu é bicomposto No estilo Rosso 2 Polo T-Rode Tal Você pode usar 30 a 26 Está a uma temperatura de 30 graus Mais ou menos ambiente Eu subi desse duas vezes lá Para fazer dois Porque uma hora tinha o ciclista Uma hora tinha o caminhão Uma hora tinha o ciclo lá Então eu subi desse duas vezes O pneu passou super segurança Não escorregou Nada Ah escorregou um pelo Escorregou um pelo Mas grudou Ficou luxo Então para uma moto até 400 cilindradas Vai super bem Você vai estar bem servido E olha o vídeo aí Que você vai gostar bastante Tá bom? A cara pegada hardcore filho Fica com o vídeo Feito Estou muito quieto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Vamos fazer mais uma. Saiu um e chegou um caminhão. Porra, dá hora, né? Espera aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.